Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Pô, eu lembro. Deixa eu levar legal também. Mas assim, a princípio, a gente acha que o mercado está contra nós às vezes, né? A gente entra num período... Só que, na verdade, é porque a gente está sem conhecimento, a gente não sabe em que momento a gente está comprando mercado. Por exemplo, hoje, entrar no mercado cripto é muito perigoso, por quê? Isso eu estou falando... Um cara que está falando que há duas semanas atrás era alta e infinita, né? Porque, realmente, para mim, os padrões técnicos é que o Bitcoin ia continuar subindo, a 100 mil dólares, agora, final do ano. Mas não aconteceu. E foda-se. Eu vou ter que mudar de opinião conforme o mercado anda. O mercado veio abaixo da média de 8. Então, ele entrou numa probabilidade de baixa. Mas por quê? Porque, na minha opinião, começou a surgir tantas startups com jogos, metaverso, caralho, há quatro promessas de jogos e não sei o quê. Jogos que não estão na fase alfa, não tem nem jogo em si, você só consegue comprar as cartinhas. Nossa, isso foi a coisa que mais me incomodava nesses cripto-jogos, né? Não tem jogo. Não tem um jogo, porra. Não, mas tem jogo que é jogo mesmo. Tipo, acende e dá para jogar. Acende e dá para... Eu não manjo muito dos nomes. Eu sei que tem um amigo meu jogando um que parece... Que é tipo uma arena e aí tu controla uns maguinhos, caraca vários personagens. Mas joguinho simples, né? É, é, é. Joguinho simples. Simples, mas pelo menos esse foi o primeiro que é um jogo que eu senti que, tipo... Tem um jogo. O Axie Infinity. O Axie Infinity. Mas esse jogo eu senti que quão melhor você é, mais você ganha. Sim. Que é um fator no jogo que é importante, né? Lógico. É, antigamente... Eu não sei se o Axie Infinity tinha assim, porque eu não estou por dentro, entendeu? Mas antigamente era... Tipo Pokémon, assim. É, mas você farmava com o tempo. Quanto mais você tinha tempo, mais você farmava. Não era uma coisa de quanto melhor você ia, necessariamente. Eu sei que tinha um elemento... Sim. Mas não era tanto, tá ligado? Um elemento preponderante para determinar que um cara vai vencer mais e vai ganhar mais. Sim, que era, inclusive, o valor do seu boneco, né? Você comprou um boneco muito foda, você vai ganhar mais, tá ligado? Sim. Então, nesse sentido, a habilidade não estava ligada necessariamente à pessoa. E sim ao quanto você investiu, né? Sim. Agora estão começando a surgir jogos onde a habilidade de você ganhar mais está ligada a você. Exato. Quão melhor você joga o jogo é o quão mais você vai ganhar. O que é mais caro é a roupinha, digamos. É. O skin. Sim. E dá a possibilidade da sua habilidade como jogador te dar dinheiro e não? Ou a habilidade sua em prever o mercado, como investidor, entendeu? Sim. Cara, tem, assim, as pessoas que me inseriram nesse mercado de jogos, né? Que foram os caras que começaram a falar em 2019 aqui no Brasil. Foi a Escola Cripto, cara. Um dos amigos meus aí, do João de Floripa. Os caras... A galera agora está falando de metaverse e tal. Os caras estão falando de isso lá em 2019. Ninguém sabia de bosta nenhuma. Acho que foram os primeiros brasileiros a trazer esse conceito lá com a Injicoi e tal. Lembro muito bem, assim. Foi fodástico. Só que eu não entrei. Eu, por ser um jogador muito velho, eu já entendo essa dinâmica do jogo ser muito cíclico, né? Um e outro jogo ali consegue ficar muito tempo. Tipo, GTA, Fortnite, o PUBG aí consegue se manter num hype um pouco maior. Mas a grande maioria dos jogos, à medida que surgem novos jogos, você tira a atenção das pessoas daqueles jogos tradicionais e você atrai para novos jogos que vão se tornar os novos tradicionais, né? Então eu não quis apostar nesse tipo de investimento, né? Então eu fiquei um pouco de fora. Mesmo que eu fui me apresentar em 2019. Em 2019 me apresentaram já os jogos, né? Mas tu joga o Axie Infinity? Não, eu jogo bosta nenhuma. Eu jogo jogo de videogame tipo nosso, assim, tá ligado? Tá. Street Fighter, eu jogo Tekken, eu jogo... Mas por que que tu não joga os jogos de cripto aí, o Axie Infinity? É porque eles são para ganhar dinheiro, só que esse dinheiro para mim não faz diferença na minha vida mais, entendeu? Eu não tenho propósito com esse dinheiro. Eu não tenho interesse com esse dinheiro, entendeu? Para mim esse dinheiro... Vou trocar lá 40 horas de jogo no Axie Infinity para ganhar, sei lá, 20 mil, 10 mil reais. Ou eu vou jogar com meus amigos Battlefield. Battlefield, eu dou mais valor para estar com meus amigos, que eu já estou 14 anos junto com eles, e jogar Battlefield, clássico. Sim, sim. Sem ganhar bosta nenhuma, mas eu estou ganhando o meu tempo da vida com eles. Sim, é que você está num patamar de carreira já mais avançado, né? Eu acho que é por isso que eu... E isso mudou com o tempo, sabe, Monark? Quando eu tinha 20 anos eu não pensava assim. Então, é isso que eu estou... É isso, é tipo, tem muita gente que está assim, mano... Porra, tem gente que trabalha aqui, tem amigo meu que trabalha aqui, que... Pode entregar. É o Coca. O Coca está ganhando uma grana lá com o Cripto Jogos, tá ligado? Sim. Eu tenho as minhas ressalvas... Posso tomar mais um? Claro, claro. Ô, é bom para caralho... Ô, pessoal, vamos fazer um estoque lá em Veracruz e Floripa, pessoal. Mas o que você está bebendo é... Não, não, mas manda para nós o... O hidrogel. Como é que é o nome? Hidromel. 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 Tá, que não é o que você está tomando, você está tomando o shrubes. Shurubes. Você não está tomando o hidromel. Porra, os caras estão de sacanagem, né? Não, pô, é porque... Os caras desenvolvem o produto aqui. Não, mas é que hoje a gente... Tem um motivo. Tem um motivo. Tem um motivo. Tem um motivo. Tem um motivo importante. Tá bom, tá bom. Eu te explico o motivo depois. É sacanagem, eu estou brincando. Eu sei que você estava falando da receita. Tá ligado. Mas está gostoso o shrubes, não está? Tá bom, tá bom. Bom, mas esses jogos aí, eu tenho um amigo meu que toda vez que a gente... Excelente, velho, tá foda. Que a gente entra nesse assunto de Axie Infinity, especificamente. Sim. Que surgem umas dúvidas se o bagulho é esquema de pirâmide. Caralho, o cara fica puto e manda um monte de mensagem. É. Aqui é um pouco o esquema de pirâmide, porque tipo, o teu ganho é proporcional ao quanto de pessoas investiram no negócio. Entendi. Você, tipo... Acho que tem toda a base econômica, assim, né? Cara, é porque tudo vai precisar de interesse e de liquidez, né? Não, sim, mas tipo, por exemplo, você tem uma empresa de petróleo, o teu ganho é relativo ao quanto o petróleo tu tira da terra e vende. Mas tu tem que ter compradores teus. Sim, mas eles vão estar comprando algo, né? No jogo eles não estão comprando porra nenhuma. Não, mas é pra eles, uma skin pode ser o algo. É o sim, sabe? Só que tem algos e algos no mundo. E tem algos que tem mais valor. Eu adoro essa filosofia do algos e algos.